O A Casa Sua está começando nesta terça-feira e o assunto de hoje é beleza misturada com qualidade e uma pitadinha de oportunidade. Estamos falando da IES Cosmetics que agora conta com uma novidade para você que pensa em empreender. Confira! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Mari Verdam e o nosso encontro é aqui no Shopping Três Lagoas hoje. Aqui na IES Cosmetics para falar de uma grande oportunidade. Pois é, a IES chegou há pouco tempo aqui em Três Lagoas e já conquistou o coração dos Três Lagoenses. Mas tem oportunidade para você e quem vai falar conosco, Eliane Pumboni, ela que é gerente aqui da IES Cosmetics e vai ficar contando aqui para a gente tudo de novidade que tem na IES. Vem comigo que ela já está aqui. Eliane, seja muito bem-vindo à casa sua. Olá, obrigada, vocês sejam muito bem-vindos à IES Cosmetics. Nossa, que maravilhoso. Gente, quem passa aqui nos corredores do shopping já consegue sentir o cheirinho de perfume dessa loja. Mas Eliane, olha, viemos aqui para falar de oportunidade, de empreendedorismo, né? Tanto para a mulherada quanto para os homens que quer uma renda extra aí no bolso todo mês. E Eliane, agora a IES Cosmetics tem essa novidade de revendedor. Sim. A IES, para quem não conhece, né? Ela é uma marca brasileira, ela é vegana, ela é nordestina, enfim, essa é tudo de bom. E agora a gente está vindo nesse espaço para quem quer ganhar sua renda extra, às vezes trabalha, às vezes está num espaço que tem muita gente. Sim. Ou até mesmo quem está em casa, não tem a possibilidade de sair, né? Olha, é verdade. Então, assim, os produtos da IES, eles têm um custo-benefício perfeito. Acessível, né? Totalmente acessível, a qualidade é maravilhosa. Eu sou suspeita, lógico, mas eu para vender IES, para apresentar, eu tive que conhecer e me apaixonei. Assim como os Três Lagoenses, acabei de falar, e é, chegou aqui, já tem um tempinho em Três Lagoas, e lógico, principalmente a mulherada que gosta daquela maquiagem, que tem que durar o dia todo, você sabe, né? Você sabe que o calor de Três Lagoas, a maquiagem está intacta. Está intacta, tem que ser aquela maquiagem de boa maquiagem, né? Então, e fora os perfumes. Com certeza. São perfeitos, são maravilhosos, o custo-benefício é acessível, né? Então, como que funciona? A pessoa, ela pode vir até nós, tá? Ou então, está em contato pelas redes sociais. Sim. Tá? E aí, a gente faz um cadastro dessa pessoa, ok? Certo. E aí, a gente apresenta o catálogo virtual para ela, tá? Olha. E ela tem, ela vai conhecer, ela vai ver dos preços, né? E dentro da venda dela, por exemplo, a nossa comissão é 30%. 30% em cima de qualquer valor vendido. Qualquer valor. Então, se ela vende 100, ela vai ganhar 30%, se ela vende 200, ela vai ganhar 60%. Isso é muito importante. E eu duvido, de verdade, eu duvido que uma pessoa que vem aqui, conheça os produtos, ela não saia aqui tão apaixonada e tão convicta, que ela vai sim conseguir fazer uma renda extra aqui com... Com o IES. Com o IES. Olha só, gente, uma grande oportunidade, então, para vocês, mulheres, homens, que é um salarinho a mais, né? O A Casa Sua, ele tá aqui exatamente pra isso. Aqui vocês sabem que a gente fala de moda, saúde, beleza e o empreendedorismo que é fortíssimo na nossa cidade. Então, não perde tempo. Já passa aqui no Shopping Tras Lagoas. Pode vir aqui na IES, conversa com a Eliane, né? Conversa com a equipe que tá aqui. E outra, pode experimentar tudo. Olha! A loja inteira tá disponível pra pessoa ver que o que eu estou falando é verdade. É verdade. Com certeza. Já vem sem maquiagem, chega aqui e você faz tudo, porque aqui tem tudo que você precisa. Eliane, precisando, surgindo, qualquer novidade, pode entrar em contato comigo. Com certeza. Pode entrar em contato com o grupo RCN, que a gente veio aqui passar pros nossos três lagoenses. E olha, agora quem gosta desse tipo de venda, né? Aproveitando pro jeito que você faz, a IES tem muita coisa boa. Tem. Então, só não vai ganhar sua renda IES pra quem não quiser. Exatamente. Eliane, muito obrigada. Obrigada a eu. Boas vendas pra vocês. Obrigada e venha pra IES. Sucesso e ó, IES Cosmetics aqui no Shopping Três Lagoas. Venha pra cá.